E no vídeo de hoje, nós vamos apresentar os últimos 3 padrões da coleção Sensações da Fibra Plague. Você confere comigo logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora de apresentar os 3 últimos padrões da coleção Sensações da Fibra Plague. Se você não conferiu os outros vídeos, clique no card aqui em cima e confira os outros padrões. Hoje nós vamos começar com o padrão Lavanda, que é esse aqui. A inspiração desse padrão é a Lavanda, a planta das áreas montanhosas do Mediterrâneo, com cor e aroma inconfundível. Um ambiente com padrão Lavanda cria um espaço único e também muito aconchegante. Agora chegou a hora de nós apresentarmos os 2 padrões amadeirados dessa coleção. Vamos começar pelo Cabiuna Nobre, que é esse aqui que está na minha mão. Cabiuna Nobre é a árvore que impressiona pela imponência e nobreza, que fornece uma madeira muito apreciada pela marcenaria. Um ambiente com o padrão Cabiuna Nobre une o luxo à natureza, proporcionando personalidade e alma aos móveis e os ambientes. E chegamos no último padrão, que é o Serrano, que é esse aqui. O Serrano é inspirado na árvore própria das Serras, compõe um cenário calmo e aconchegante. Um ambiente com o padrão Serrano aquece o lar e também transmite conforto. Vamos recapitular todos os lançamentos 2022 da Fibra Plaque, lembrando que são os 7 unicolores e 2 amadeirados. Nós temos o Saara, Oceano, Urbi, Âmbar, Sakura, Ráfia, Lavanda, Cabiuna Nobre e também o Serrano. Esses padrões foram idealizados para compor diversos ambientes. Conheça mais sobre a coleção Sensações acessando o site da Fibra Plaque e também acompanhando a Fibra Plaque nas redes sociais. Já sabe, se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E fique ligado nas próximas webséries da Rede Sim, em conjunto com a Fibra Plaque. Até mais!